Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa maravilhosa campanha aqui de Jogando Europa Versailles 4 com Granada Galera, olha só, meu jogo travou, ele fechou e eu abri ele de novo, certo? E quando eu abri, de alguma forma, a guerra não tá aqui, repara Eu até achei bem estranho, Castela, quer dizer, perdão, Marrocos, continuando a guerra contra Portugal e Castela e etc Contudo, galera, o pedido de declaração de guerra não tá aqui, pra que eu participasse da guerra não tá aqui na minha tela, tá vendo? Sei lá, não sei se é bug, eu não sei o que tá acontecendo, mas enfim Deixa eu colocar meus navios então pra proteger comércio novo em Sevilla Vamos ver se... eu não sei, talvez ele ainda me chame pra guerra, né? Eu sinceramente não sei, galera Sinceramente não sei o que tá rolando aqui Deixa eu aumentar a manutenção, talvez Tô confuso, eu confesso Mas ok, deixa assim, né? É melhor assim, né? Lembra que eu discuti infinito sobre como essa guerra aqui era ruim pra mim? Vamos deixar dessa forma, eu tô com um horizonte bem grande e tudo mais Tá ok, vamos deixar aqui, galera, deixa eu fechar isso aqui Vamos lá, vamos levando aqui, vamos ver o que vai acontecer Talvez o Marrocos ainda possa me chamar pra guerra, não sei Achei bem estranho, bem estranho, mas tudo bem Vamos lá, galera, vamos ver o que vai rolar aqui Esses caras tão quase derrubando aqui Cara, se isso aqui continuar assim Como é uma guerra ofensiva de Portugal, certo? Exatamente E ele quer conquistar essa província aqui Se Portugal não tiver acesso a essa província aqui Portugal não vai poder fazer nada, né? Essa é a grande verdade Eles precisam passar por mim aqui pra chegar nessa província Então, esse bug, esse... Sei lá, será que dá pra esquivar agora? Ah, mas isso aqui é um problema Tá vendo onde ele tá vindo? Isso aqui é um problema Se eu estivesse na guerra, né? Obviamente eu iria posicionar meus soldados aqui agora E esse cara iria, né? Ter que me combater Mas aparentemente o Marrocos resolveu colocar todos os exércitos do mundo Aqui em Tangers, certo? A Cid vai mais rápido quanto mais exércitos Eu não sabia disso Aparentemente vai E provavelmente eles vão sofrer Ah, o Marro de Algiers, ok Ah, ajuda a manter o Liberty Desire mais baixo Isso aqui é ruim Isso aqui é uma situação ruim pra mim Cara, você tá sofrendo um atrito desnecessário aqui Meu Deus do céu Ai, por que que você faz isso? Tô ganhando grana? Tô ganhando grana Ah, mas a mana não tem que ser no meu exército, tá baixa, né? Uma coisa que eu tava notando aqui, galera, olha só 11 de 10 Eu estou 1 acima, tá vendo? Tô 1 acima Hum, o cara vai correr gritando Beleza, corre gritando, hein? Você tá voltando? Ah, resolveu voltar Falou, ah, pensando bem Você é espiritar de Marrakesh Marrakesh é você Cara, eu não vou te dar acesso militar não, sabe por quê? Se eu tirar acesso militar Basicamente eu estou dando caminho livre pra esses caras até aqui Não acho que seja uma boa ideia Sorry, Marrakesh Talvez Eu esteja ferindo seus sentimentos Mas é isso Aquela CID ali acabou Isso aqui é a minha capital? É a minha capital? É a minha capital Então agora vai ter Enforced Demand, certo? É, minha vida Esperar o TIC aqui Lá vem um TIC mensal Oh God Enforced Demand Beleza Então um monte de coisa aqui aconteceu A hostilidade cessou Isso aqui é interessante Nossa nação colapsou Muhammad morreu Ok, serdeiro 225 Uou 6 Ah, que pena que é 0 de militar, né? Que pena que é 0 de militar Ambos, inclusive Esse herdeiro aqui não é Pera, eu quero esse herdeiro aqui Por que ficou esse? Eu quero esse Cadê esse 162 também? Pera, dois herdeiros Mais um aqui E esse aqui Acabou ficando esse Tá bom Ok, que é isso Sunclan 600 What? Não, não foi esse que ficou Ficou esse 660 Nossa, 600 seria horrível, né? Tá bom 660 660 é melhor do que a gente tinha 420 é horrível Se eu puder me livrar desse cara Eventualmente eu vou me livrar O que é isso? 1 de stab E 10 de legitimidade Eu vou pra 100 de legitimidade Eu gosto Ah, que evento é esse? Missão Manpower Recovery Tá bom Quero Isso aqui Isso aqui eu tenho que ter um herdeiro com Stronger Clang Maior Do que 100 Tá bom Ah, como que você sobe Seu Ah, você é Average Você é Average Poderia clicar aqui e mandar esse cara embora, hein galera Seria tão Bom Mas eu não posso abrir mão do Prestige agora Porque essa guerra aqui tá iminente, né? Ela vai acontecer Agora eu tô pagando pelo meu Forte, se eu não me engano Quero aí eu fazer multiple do meu Forte? Acho que não Porque a castela já tá ao meu redor aqui Eu vou aceitar a Scout to Arms Scout to Arms é da Tunisia A Tunisia já tá terminando a guerra E resolveu me chamar pra guerra aqui Não sei por quê Tá bom Eu já aceito Quero eu continuar não pagando pelo exército? Acho que sim Colocar aqui na metade Fazendo uma graninha enquanto isso Ah, você tá vindo pra cima de mim? Provável Provavelmente você tá vindo pra cima de mim Que é isso? Scholar Tecnologia de menos 5 Gosto Boa Que é isso? Men's Unrest Missionary Strength Beleza É nóis O cara correu gritando Cara, agora eu tô girando pontos até de forma decente, né? Fico feliz por isso Os que precisam cair Provavelmente caindo Ele vai forçar a paz Ok Dá pra ver Você declarou guerra em quem? Isso é importante Você declarou em me sabe Me sabe esse cara aqui Que tá completamente feito sijo, né? Você quer pegar tudo uma vez? É isso? Cara, você tá vindo aonde? Não vai pra cá não Ah, tá zoando Vai fazer sijo no meu amiguinho? Quê? Ah, você tá fazendo um exército? Tá bom Beleza Tá fazendo sijo ali no meu amiguinho Ganha sijo aí, pô Tunisia, cama man Ganha sijo aí Só vai 49% Oh, crap Ah, você tá vendo pra cima? Não, você tá tentando pegar aquele cara Oh, God Vai pegar aquele exército menor Boa, Algiers Perdeu um regimento já Um cadmium por a menos Isso aqui faz diferença pra mim, tá, galera? Na hora que eu for declarar essas guerras aqui Então aquilo ali que acabou de acontecer Não é interessante Vou ficar de olho aqui, né? 49% Pelo amor de Deus, Tunisia Calma, mano Isso aqui ainda não caiu também Quantos por cento? 14 Ah, o cara veio fazer sijo aqui em mim Oh, God Deu errado de novo Fala sério Eu não quero lutar com esse cara Deixa eu ver se ele corre Ele não corre Filho da mãe Tá Quem chega lá primeiro? Chega no dia dois Ou você chega no dia cinco? Pensei que ele não ia recuar Cara, a disf... Ah, crap Fala sério Onde você tá indo? Ô, Judá Você tá vindo pra cá? Ah, você vai sentar ali, né? E fazer sijo ali, provavelmente Deixa eu desfazer essa sijo aqui É, o cara resolveu ir embora, né? Deixa eu fazer aquelas sijo lá na frente Beleza Ah... Ah... Cinco pontos administrativos Galera, eu acho que Castela tá próximo a me atacar já Tá Isso aqui indica isso Eles nas minhas bordas Provavelmente eles estão próximos a me atacar Deixa eu ver Isso aqui é seu core Você ainda não fez core nisso Provavelmente você tá sem pontos Cara, uau Olha Olha esse líder Esse... Esse rei Ela vai desfazer essa sijo ali Provavelmente ele vai conseguir Dar enforcing 100%, né? Deixa eu olhar uma coisa Se tem clãs ali, não Não, não tem não Ok Beleza Vamos lá em força ainda? Não? Tá bom O que a gente ganhou aqui? Um Ducato Yes Favores? Ganhei? Ah... Aparentemente não Sério? Sério que eu não ganhei favores com você? Deveria Poxa Entrei na guerra aí, pô Tá zoando Ah, ganhei Beleza Ah... Poxa Ajudei o cara infinito Essa guerra aqui não vai dar em nada E isso é muito bom Tá? Tá menos 7 Como ele não pega o objetivo Né? Como ele ainda não pegou Ah... Isso aqui vai começar a ficar negativo Pra Portugal Na... Na real Na real Isso aqui foi bom Isso aqui foi muito bom Completamente sem querer Mas foi bom Será que eu deveria trazer meus soldados pra cá? Aí é a questão, né galera Será? 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 Não sei Vamos dar uma segurada Se eu trazer eles pra cá Eles vão ficar travados Vão... A não ser que isso aqui seja de Marrocos Preciso deixar aqui esses caras Declarem guerra Ou... Né? A Tunisia precisa me ajudar Prende pra gente Ela não tá afim Vou alisar o último 17 Esquilo diminuiu 17 Ainda vai ter 60 Que é a atitude Toward Enemy Ah... Portugal não é seu inimigo Né? Filho da mãe Senta Portugal como inimigo aí Pô Tá zoando? Clã fabricado Beleza Ah... Eu já... Tenho muitos favores Eu acho Beleza Como é que tá meu Terceiro com você? 35 Ruim Ah... Deixa eu começar a melhorar Minhas relações aqui Galera Ah... Inglaterra pode se juntar Agora as guerras É Talvez uma guerra ofensiva Já não seja mais... Viável Eu realmente vou ter que esperar Esses caras declarar guerra em mim Agora o problema é Se a Inglaterra vier junto Game over galera Aí realmente não dá Aí realmente não dá Castela, Portugal e Inglaterra Não dá Querendo ou não A Inglaterra tem muitos exércitos também Ah... Mas vamos tentar Vamos lá Vamos devagarzinho aqui Deixa eu melhorar a relação com esses caras Profilé se você Quem mais poderia Talvez com o Aragão Talvez com o Aragão Profilé se você Existe uma chance de aliança? Talvez Chance é pequena Mas existe Com você Ottomans Ottomans Não Ottomans é impossível Ah... Mamelux talvez Também não Que isso Ah Veio Nossa Famosa instituição Renaschencia Nasceu aqui Ah... Eu tô ticando Positivo pra Renascência Estou 08 O que mais tá ticando? Você Tá ticando quantos? 07 Ok Portugal 010 Por que que ele tica mais? Sacanagem Pô Tá zoando Beleza galera Vamos ver aqui Né Essa relação com a França Aí pode decidir Muita coisa também Você tem 133 de relação comigo Você tem 146 Vamos ver O que que vai rolar aqui Eu adoraria pegar Essa tec militar Se esses caras pegarem Tec militar Primeiro que eu Eles vão declarar guerra Portugal fez mais exército Agora desfez exército WTF Eu jurava que eu Ah não 17 tá de cara Eu ia falar Poxa Eu jurava que eu vi 17 Né Ok Isso aqui são pontos Bem interessantes Pra gente Manter E batalhar Contra Castela Bem importantes Bem interessantes Castela Tá fazendo Spy Network E aí Quem não sabia Castela Roman Empire Tá foda Galera É Tá Eu realmente Vou ter que esperar Essa guerra De Portugal acabar Assim que ela acabar Até aumentar a velocidade Que basicamente O que a gente tá fazendo aqui É esperando Basicamente O que a gente tá fazendo aqui É esperando Ganhando grana É esperando Como é que tá aqui Tá ruim Eu tenho que ter prestígio Aparentemente Até 64 A gente ainda tem tempo Adoraria pegar Território desses caras Por enquanto não dá Eu tenho que esperar A guilda mercante Melhorar aqui A opinião deles Tá subindo Tá subindo Eventualmente vai Vai dar certo Mas por enquanto Não dá pra gente Fazer muita coisa Um Ducato a mais Será que valeria a pena Aumentar minha força naval Não tenho tanta certeza De isso O cara tá travando A movimentação Aqui Não Ok 18 navios Aqui 3 heavy ships Ah não dá pra bater De frente Da frota naval Espanhola E portuguesa Juntos É tipo É impossível Tunísio Como é que você tá Sem manpower Torrou todo Manpower Nessa guerra inútil Aqui Deu full annexation Nos caras Também Ah insano Você não tá fazendo Clans aqui ainda Aparentemente não Ah você criou um Clans aqui Interessante Boa Eventualmente a gente pode Declarar guerra contra Esses caras de novo Ok Pelo menos a gente tem Pra onde expandir Né galera Deixa eu dar uma olhada Numa coisa aqui Meu tratado de paz Vai até 62 Ok Eventualmente a gente Declara guerra aqui Eu não quero fazer Múltiplo nesse forte Seria Suicídio Seria pedir pra Realmente Que esses caras Declarem guerra em mim Basicamente Você parou de sofrer Atleta né Não Você resolveu vir Sofrer atleta aqui Porque faz sentido Isso Isso Boa Isso Exatamente Torrou manpower Né Cara Eu não entendo Como que esses caras Conseguem Eu quero aceitar As demandas Menos de 5% De reforma Ou perdão Ou pode Não Perde Perde a reforma Nem quero Reformar Desse tanto Nem faz parte Da Da minha cultura Reformar Interessante né Isso aqui National tax Modifier Isso aqui Dá 15% National Manpower Geralmente National Manpower Melhor né Cara Wtf Dá pra parar De me dar Evento negativo Tá zoando É Isso aqui Vai ser Tratado de paz Né galera Isso aqui Vai ser Tratado de paz Portugal Não tem como Descer ali Castela Tentou Mas Correu gritando Um novo Amir Al Hadid Porra é essa Cara Tem 5 pontos militares 05 Ponto de prestígio Me agrada Ou Trade Efficiency Como eu preciso Desesperadamente Do prestígio Vamos pegar Prestígio Legalismo Misticismo Legalismo Improved Lentions Chamo o cara De volta Cara Sério O máximo Que eu posso Ter com você Não Tá Tá Normal Um segundo Deu uma travada Aqui Melhor Relação Com a Inglaterra Também Seria Interessante Meu tratado de paz Com Algiers Inspirou Tá de boa E aí Tunísia Oh Deus Portugal Come on Man Acaba Com Com isso Aqui Pelo amor de Deus Enquanto Não dá Caramba Quanto que você declarou Essa guerra Nem consigo Ver Nem consigo Ver Ah Enquanto A grande da verdade É que enquanto Não começar A dar Peace offer Da Ah Aquele negócio De hora exalta Fugiu o nome Vocês sabem Do que eu estou dizendo Eu espero Que vocês saibam Eu tenho certeza Que vocês saibam Enquanto não der Aquele negócio Call for pizza Isso Call for pizza Enquanto não der Call for pizza Esses caras Não vão aceitar Provanche Relations Deixa eu ver O que que dá Pra fazer Real marriage What the fuck Tá Definitivamente Aliança não Vocês também Não se aliariam A mim Cara Quem mais é Seu inimigo Castela Francisca E Marrocos Não dá pra fazer Muito E você Granada Marrocos E Aragão Bom Se Aragão Não quer se aliar É a vida Não tem muito Que a gente possa fazer 0.37 Ducatos Tá aumentando A quantidade de grana Que eu tô fazendo Gradativamente Conforme esse cara Vai fazendo cores Aqui Tá vendo Ele já fez Dois cores O que significa Que eu estou Empurrando mais grana Aqui de alguma forma O que significa Que mais dinheiro Tá nesse trade node O que significa Que a gente tá Coletando mais dinheiro E além disso Ele provavelmente Tá pagando Alguma tarifa Pra gente também Aqui ó 0.46 Tá de boas Provavelmente Ele tá fazendo Mais pro vento Nesse território Do que a gente Autonomia Aqui tá tudo No máximo Também né Que isso Um ninja Tech Diplomática Interessante Quero eu pegar Tech diplomática Acho que a resposta É não Militar Quero eu Uau Esses caras Já deram Tech Up Fala sério Primeiro que eu Ok Vamos dar Tech Up Também Porque a gente Já tá atrás Tech diplomática Acho que não A gente dá uma segurada Ok Cara Por que que a Fucking França Não Obrigou a Inglaterra A desfazer Essas Fucking alianças Tipo Quem agora Vai entrar em guerra Com a Inglaterra Pra fazer elas Desfazer essas alianças Acho que ninguém E aí Castela Tudo bem? Será que vai acontecer Alguma coisa? Ah Eu vou encerrar Castela tá parado Aqui me olhando É isso Ó Mas que prazer Prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau